Então, eu acho que hoje a força do grupo sobressaiu. Eu falo sempre para eles que quando eles igualam na pegada, na vontade, a técnica deles sempre sobressai. E hoje iniciamos o jogo devagar, dando chance para eles, mas depois dos 15 minutos o time se organizou e fez um jogo brilhante. Eu não vou falar um jogo perfeito, porque você erra em alguns momentos, mas foi um jogo onde nos deixa muito motivados para o próximo. E eu tenho certeza que se a gente continuar com essa entrega e colocando a parte técnica no momento certo, a gente vai conseguir essa classificação. Não tenho dúvida disso. Fala também sobre os três gols do Barcelos, como foi a construção. Então, o Lucas é um jogador que eu sempre acreditei nele, um menino que tem muito potencial e hoje com a cabeça melhor que ele está, ele vai continuar nos ajudando. Encaixou muito bem com os meninos. Teve uma rodagem, essa rodagem ele falou que ajudou bastante ele. Então, eu fico feliz dele poder estar fazendo os gols, dois jogos, quatro gols, porque é um atleta que eu vejo muito potencial. E eu não tenho dúvida que ele, o Martins, o João Neto ainda não conseguiu fazer, é jovem, está preocupado, mas a bola vai entrar, ele sabe o que é um artilheiro. Eu acho que o conjunto dessa equipe, desse grupo, ele é muito forte quando a gente se dedica num todo. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir a nossa classificação, mas é jogo a jogo. Hoje já teve o resultado que ajudou, então que ajudaram, e a gente com certeza vai conseguir essa classificação tão almejada.